Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos agora numa playlist muito interessante falando sobre gêneros narrativos, romance, conto, crônica e agora é hora da novela. Fica ligadinho até o final desse vídeo que vai ter muita coisa interessante. Eu tô me estranhando aqui um pouco, na verdade, com essa roupa tão vibrante. Normalmente eu não uso cores assim. Mas vamos mudar um pouquinho também, vamos diferenciar por que que não. Se você procurar agora aí no Google, assim, ó, o que é novela, você vai encontrar a novela é um pouco mais longa do que o conto, um pouco menor do que o romance. É isso? Então pronto, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Tô brincando, galera, vamos lá. Só que faz sentido, tá? Porque normalmente a novela realmente é uma narrativa média, né? Vai ter aí cem, cento e poucas páginas. E é interessante que quando a gente fala de novela, normalmente vem à mente o quê? Ah, novela de televisão, né? Tô pensando aqui em, sei lá, Avenida Brasil, né, amor? Qual era a personagem lá da Avenida Brasil? Carminha, Carminha, né? Que fez muito sucesso. Gente, as novelas na literatura, como gênero narrativo, tem alguma coisa a ver com telenovela, com novela de televisão? Tem sim. Guarda algumas semelhanças. Aí a gente vai falar sobre isso. Agora, desde o surgimento do gênero, até os dias atuais, televisivos, o tempo é bem grande. As primeiras novelas datam ainda da Idade Média, as novelas de cavalaria, que narravam grandes aventuras, grandes façanhas de cavaleiros cristãos que lutavam contra mouros. Uma das mais famosas é A Demanda do Santo Graal. Já ouviram falar? Provavelmente. São histórias simples, de andanças, né, de uma vida errante dos cavaleiros. E acontece aí uma sucessão linear de situações variadas. No caso aí, das novelas medievais, são batalhas. E aí várias personagens também vão aparecendo. Nessas narrativas de cavalaria, a cada capítulo você tem uma personagem, tem um herói, um protagonista diferente. Nem sempre é assim. Vamos pegar aí uma sátira às novelas de cavalaria. de muito tempo depois, em século XVII, Cervantes fez o seu mais famoso livro, um dos mais conhecidos na história da literatura mundial, que é Dom Quixote de la Mancha. O Dom Quixote é um fidalgo, é um homem importante, um nobre, que adora ler novelas de cavalaria e resolve um belo dia sair pelo mundo, juntamente com seu fiel escudeiro, Sancho Pança, para viver aventuras parecidas com as dos textos. Nesse caso, a gente não tem mudança de personagens, é sempre o Dom Quixote, uma cena depois da outra. No caso da Mancha, é uma região do centro da Espanha. Gente, mas quando a gente fala em novela, não precisa ser um lugar real. Pode ser um lugar fictício, porque afinal de contas, nesse gênero, o que importa mesmo é o mundo da imaginação. há um descompromisso em relação à realidade. É que o lugar acaba sendo um plano de fundo para o que mais interessa, que é a ação. E como acaba sendo secundário, não vai haver muita descrição do cenário. Os espaços só vão ser descritos se realmente for muito importante para a ação, para a trama. Também não será dada muita importância para o tempo. Não vai haver muitas idas e vindas, muitas digressões que muitas vezes a gente encontra nos romances. Estou lembrando aqui de Dom Casmurro, do Machado de Assis. O foco é no presente, é nele, que a história vai sendo aos poucos desenvolvida, capítulo a capítulo, e no final de cada um vai ter uma espécie de microclímax. Ficou bacana isso, né? Até chegar no desfecho, quando o mistério é revelado, e aí o leitor fica surpreso. Essa coisa do finalzinho trazer sempre aí um suspense é também uma estratégia para manter o leitor, é uma estratégia utilizada nas novelas de televisão. Se você pensar no final de cada capítulo, rola aí um pequeno mistério. Então, a gente citou aí o Don Quixote, que já é uma novela da era moderna, e você já percebeu diferença em relação ao medieval. Então, é que no decorrer aí dos séculos 16, 17, 18, vão surgindo os subgêneros das novelas. Você tem as histórias sentimentais, as histórias sentimentalistas, românticas, que faziam a cabeça da burguesia nos séculos 18, 19. Dessa mesma época, podemos lembrar aí das histórias picarescas que tinham como personagens principais os malandros. Me veio à mente agora Memórias de um Sargento de Milícias, que na verdade é considerado um romance, mas que faz lembrar o gênero novela. Às vezes, tá, gente, dividir o gênero, separar as coisas, é um pouquinho difícil. Oficialmente, o livro aí do Manoel Antônio de Almeida, esse clássico que eu gosto bastante, oficialmente, ele é um romance. Mas se você pensar bem, vários capítulos, né, que mais? Uma sucessão linear de acontecimentos, a aventura tomando conta da história, tudo isso é muito novelesco. O século XIX trouxe também as novelas policiais de suspense, você já ouviu falar no Edgar Allan Poe, é um dos autores que eu mais gosto nesse campo aí, digamos assim, né, do suspense, do gótico, os assassinatos da rua morgue. E pra finalizar, podemos lembrar aí de alguns brasileiros que escreveram também grandes novelas como Jorge Amado, Érico Veríssimo, nossa, são tantos. Mais recentemente, temos aí uma novela que eu li faz algum tempo, já trabalhei com os meus alunos, que é uma novela do Moacir Sclir, chamada A Colina dos Suspiros. O Moacir Sclir foi um escritor gaúcho aí que escreveu, produziu bastante coisa. A Colina dos Suspiros é ótimo pra você entender o gênero novela. Fica a dica aí pra vocês, são vários capítulos, no final de cada um tem um suspensezinho, e aí tem um mistério maior que é desvendado, né, no final aí. E a história, ela foca no futebol. Nós temos aí uma cidade fictícia, chamada Pau Seco, e aí existe uma incógnita que deve ser desvendada, lá no final você descobre um barato esse livro. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, foi um prazer, e fiquem ligados aqui no nosso canal que muita coisa boa ainda está pra vir.